Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos ir pra onde vamos? Geek da Super Geek & Play Games, trazendo mais um vídeo informativo aí pra vocês, dessa vez um vídeo atrasado, é um vídeo que deveria ter saído semana passada, então logo de cara já vou pedindo desculpa a vocês pela demora de postar esse vídeo, eu tive alguns milhares de compromissos na semana passada, no final de semana também foi muito corrido pra mim, então não consegui trazer este vídeo antes. Então, estão trazendo o vídeo hoje, eu sei que é um assunto um pouquinho antigo, basicamente tem que dar uma satisfação pra vocês aí, porque eu demorei muito pra postar o vídeo, eu tive muitos afazeres em casa, tinha muita coisa pra fazer, tive compromissos, eu não consegui postar esse vídeo antes, então peço desculpas a todos vocês do canal. Logo de cara, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ajuda a gente que cada inscrito é um inscrito, deixa aquele like maroto e esperto, escreve aí no comentário o que você achou, as suas opiniões sobre o vídeo, o que poderia ter de novos assuntos e tudo mais. Bem, semana passada, realmente parece que faz um mês de tanta demora de vídeo, eu sei, a Sony divulgou um vídeo de um dos engenheiros de montagem do Playstation 5. O que ele estava fazendo, ele estava desmontando o Playstation 5, mostrando os componentes e as principais características do console. Logo no início do vídeo a gente vê que o japonês que estava ali fazendo a apresentação, ele não era um cara muito alto, tá? Eu estou dizendo isso por quê? Porque o Playstation 5 realmente é gigante, é um negócio assim, meu, não tenho nada aqui para comparar com o tamanho, mas é um videogame muito grande mesmo. Só que também o rapaz que estava ali fazendo a desmontagem, o engenheiro, né, o rapaz estudado, ele também não era um cara que aparentava ser um cara muito alto, tipo o Klisner, que tem 2 metros e 10, 74 de braço, enfim. Então, também não ajudou na hora de mostrar o tamanho do console. Então ali quando ele começou a desmontar, ele mostrou ali as principais características, muita gente tirou um sarro ali da forma como que tem o suporte para deixar o Playstation 5 de pé ou deitado, então rolou muito meme na internet, muito zoando, falando, ah, o Xbox é só virar de lado, enfim. Eu até achei legal que venha o suporte, eu achei interessante que vai vir na caixa, então não é algo que você tem que comprar mais pelo que parece vir na caixa, e legal que tem como de guardar o parafuso. Logo que ele começou a desmontar ali, a gente viu que as duas, aquelas duas camadas brancas, né, do Playstation, as principais camadas, né, de plástico ali, parece ser de plástico, elas são facilmente removidas, ou seja, deixando assim a possibilidade de customização, para quem quiser fazer a customização, ou até mesmo a troca, não sei se a Sony ou algum produtor, alguém vai vender aquelas camadas ali, que aí você pode customizar o seu console. Então eu vou falar dos principais pontos que eu vi. O dissipador de calor, como foi mostrado, é algo realmente muito grande. Ele tem os coolers ali, para resfriar o console, tem até uma entradinha para filtrar o pó, se não me engano, para que você possa limpar. Então, aquele problema que eu disse para vocês, que era algo que me preocupava, aparentemente foi bem pensado em relação ao aquecimento do console. Então, pode ser que este console não aqueça tanto, quanto tiver os problemas dos outros. Pode ser, tá? Foi mostrado, foi demonstrado, mas como eu disse, na prática ainda ninguém testou. Outra coisa legal, foi ali que o resfriamento dele, da placa, do processador, será feito com metal líquido. Então, é uma tecnologia à frente, foi bem pensado, e acredito, creio eu que, com isso, manterá temperaturas menores. Com essa tecnologia, o console também manterá temperaturas menores. Então, nem pense em trocar pasta térmica, ou querer colocar alguma coisa ali, que não dá, é do jeito que está ali, pelo que parece. Também mostrou o slot de expansão para um SSD M.2, que também, acredito que deverá ter uma lista de compatibilidade, para que você possa colocar ali um SSD para expandir a memória do seu PlayStation 5. Essas foram as principais características ali mostradas naquele vídeo. teve holo muito meme, porque realmente, mesmo eu sendo fã da Sony, gosto de PlayStation de forma descarada, falo mesmo a real, eu achei o console extremamente grande, muito, muito grande. Ele é muito grande, muitas peças ali em cima da mesa, quando ele termina de montar, é possível ver. Mas quero acreditar que tudo isso foi pensado de uma forma para que não tenha tantos problemas logo nesses primeiros. Pelo que foi possível ver também na hora da desmontagem, a parte onde fica o driver de CD, de Blu-ray ali, ele parece que tem um isolamento, uma forma para que não faça tanto barulho enquanto o CD estiver girando. Então, tudo foi bem pensado. Acredito eu que para maiores impressões, para melhores impressões e mais detalhes, a gente tem que jogar mesmo. Infelizmente, até hoje, o Sony continuou na frescura, não mostrou a interface, que é algo que muita gente queria ver, eu também queria ver, apesar de terem imagens sido vazadas aí, mas nada oficial, mas a gente ainda não viu as interfaces, a interface do menu como vai ser. E também adicionando a esse vídeo, já que eu fiquei tanto tempo sem falar de vídeo, né, gente, infelizmente, foi anunciado somente 10 jogos que não serão compatíveis com o PlayStation 5. E, na minha opinião, nenhum dos jogos ali fazem parte do meu acervo de games ou coisas que eu já joguei. Então, creio que praticamente todos os jogos que estão em alta serão compatíveis com o PlayStation 5. Muitas melhorias têm sido comentadas em diversos meios de comunicação, o pessoal comentando sobre jogos que irão rodar a 60 FPS no PlayStation 5. Nos resta é aguardar novas informações. Bom, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Me desculpe mais uma vez pela demora. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça de seguir a Geek nas redes sociais. E é nóis, tamo junto. Falou!